É o seguinte, nós vamos falar de coisa muito séria agora. Ontem abordamos aqui no programa que a campanha do candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro, protocolou uma ação alegando que emissoras de rádio não estavam vinculando as inserções do presidente Bolsonaro. Estavam vinculando mais inserções de Lula que a de Bolsonaro, inclusive. Aí, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, pediu um relatório sério, ele pediu um relatório sério. Aí, ontem à noite, o relatório com detalhes aí da denúncia, como eu falei, o pedido foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, ele foi entregue lá ao TSE. Vamos seguir aqui para detalhar algumas coisas para vocês agora. A auditoria anexada ao pedido do processo administrativo da coordenação de campanha do presidente Bolsonaro para apurar as 154 mil sessões de rádio a menos que é do presidente Lula. detalhe a metodologia utilizada pela empresa Audiense. O documento foi entregue em menos de 24 horas, o prazo foi estipulado pelo presidente do tribunal. O documento foi assinado por Anacleto Ângelo Ortigara, que é doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele afirma que, eu vou abrir aspas aqui para ele, que há fidedignidade dos dados citados, bem como de todas as formas de operação da empresa Audiense Brasil, tecnologia limitada, e podem ser demonstradas a qualquer tempo as autoridades competentes. De acordo com a descrição da metodologia, a Audiense criou um algoritmo, um código que captura áudios emitidos em tempo real pelo streaming público das emissoras, transformando-os em dados binários. Esses arquivos binários são processados e comparados com o áudio cadastrado no banco de dados da plataforma de espelhamento. A armazenagem em banco de dados também foi disponibilizada lá para o TSE. O que eu quero que chama a atenção aqui é que a gente trabalha em rádio e a nossa emissora é auditada pela Crowley, a primeira rádio do Paraná a ser auditada pela Crowley, inclusive. O que chama a atenção, e eu preciso frisar isso aqui, é que esse algoritmo está capturando o áudio que é emitido pelo streaming das rádios. E as rádios não são obrigadas a passar o horário eleitoral no streaming, na internet. Elas são obrigadas a passar o horário eleitoral na programação normal da rádio. No streaming, não. Então, há aqui uma coisa questionável. Eu não estou colocando em xeque a auditoria. Eu só estou dizendo que há aqui uma incógnita para a gente fazer uma análise mais criteriosa. Eu já vou tocar para os meus amigos, Agnaldo Vieira, inclusive, que já foi programador, sabe do que estou dizendo quando uma rádio é auditada, por exemplo, pela Crowley, e você pode ir lá e pedir tudo que foi ao ar, não na internet, no streaming. Mas o ministro Fábio Faria, ontem eu disse isso, poderia ter solicitado em alguns programas de rádio, hoje é tudo digital, é feito pelo computador a programação, em alguns programas é chamado censura, que é a gravação de toda a programação da rádio. Ali ele teria, e fica difícil com essa gravação de programação, fazer alguma adulteração. A pessoa para fazer essa adulteração, ela teria que mudar toda a programação, e isso fica registrado no computador também, isso não é fácil não. Isso sim poderia ser detectado por uma auditoria se houve adulteração. Por exemplo, a rádio em questão não colocou as veiculações das publicidades do presidente Bolsonaro, e depois alguém pediu essa programação, eles foram lá e colocaram o código dizendo que foi veiculado. Então isso é detectável se houve essa alteração na programação. Eu acho que seria mais contundente, talvez tenha sido isso que o Alexandre de Moraes tenha pedido, algo que seja realmente um documento comprovando que não houve essa veiculação, e tenho a imaginar, espero que não, para não ser apenas tirar o foco da questão Roberto Jefferson. Então, logo em seguida, vem com essa desconfiança por parte dos eleitores da campanha, da direção da campanha do presidente Bolsonaro, especificamente de que rádios do Nordeste não teriam veiculado, onde justamente o presidente teve uma votação menos expressiva do que o outro candidato. Mas, se tiver como comprovar, e for comprovado, as rádios serão multadas, e teriam que fazer essa restituição dessas veiculações. O problema é que já está na última semana, eu acho que teve apenas o tom de tirar o foco dessa questão do Roberto Jefferson. Bom, meu amor, Solinha, eu acho que é tudo muito interessante a denúncia, acho que ela tem que ser levada em consideração e tem que ser investigada. O único ponto que eu coloco aqui é que, na grande maioria, as rádios já são auditadas por empresas terceirizadas, como a Crowley, que faz a nossa audição aqui todos os dias. Tudo que a gente fala e expõe aqui, tem lá uma audição sendo feita, a captura desses programas, então tem lá. Mas, no entanto, no streaming, na internet, no nosso caso, sim, está aqui e está na internet igual. Mas existem rádios que, no programa eleitoral, por exemplo, não tem a obrigação de passar. É a única ressalva que faço aqui quanto a essa denúncia. Então, Paula, mas, por exemplo, essa empresa que faz a auditoria das rádios, aí é contratada pelas rádios, não pelas campanhas, por exemplo. Isso. Então, e outra coisa que eu gostaria aqui de fazer essa troca com você. Por mais que tenha sido rastreado pelo streaming, então, mesmo assim, né, porque o Lula teve, mesmo no streaming, então, um número bem maior de inserções do que o Bolsonaro. Você vê lá, eu vi um pedaço do relatório, pelo menos, e lá tem alguns nomes de rádio, dias e períodos. Isso. E lá... O link foi disponibilizado com todas essas capturas para o TSE. Isso. E está disponível para qualquer um lá no site. Está lá, assim, bem dispareado, né, em algumas situações. O Bolsonaro, por exemplo, com cento e poucas inserções, o Lula com duzentos e poucas, sendo que deveria ser igual, gente. Segundo turno é assim, tem que ser igual para os dois. Então, é preocupante, sim, essa denúncia. Não penso, não, Agnaldo, que seja para tirar a questão do Roberto Jefferson de Sena, porque nós estamos na última semana, foi uma auditoria que está sendo feita no segundo turno, tá, gente? Não foi feita no primeiro, então, por isso, vem esse relatório agora. Agora, uma coisa que eu gostaria de destacar aqui. O Alexandre de Moraes, ele julga o que é prova e o que não é, conforme o humor dele, né? Porque o Randolph Rodrigues, quando ele quer fazer alguma coisa, alguma ação, mandar lá para os amigos dele, o Alexandre de Moraes aceita até print de WhatsApp, né? Como ele fez no caso dos empresários, né? Foi print de WhatsApp, não teve nem nota notorial do WhatsApp, que é o que a gente faz, né? Ou o que a gente fazia. Eu ando com medo, assim, eu não sei o que virou direito, né? No meu tempo, né, vou começar a falar assim, quando a gente tinha que fazer uma prova de conversas de celular, a gente tinha que fazer uma nota notorial para aquela prova ser considerada. Mas o Randolph, não. Ele tira um print de WhatsApp, manda para o amigo Alexandre de Moraes, e ele já aceita como prova, né? Ele se baseia, inclusive, em notícia de jornal, né? Notícia, sim. Artigo até de opinião, como foi no caso da Patrícia Campos Mello, o pessoal também lá aceitou, para abrir a ação, para dar sequência na ação, uma matéria dela que tem mais opinião dela ali do que qualquer coisa. Então, agora, a pessoa vem com uma denúncia, ele fala que não é séria. Vem com relatório, aí daqui a pouco vai começar a falar do KINAI, da empresa, do não sei o quê. Então, eu não sei, né? Esse dois pesos e duas medidas, realmente a balancinha do direito, acho que está quebrada, sabe? Para algum lado. Fernando Tupan, quero te ouvir sobre tudo isso. É, Paulo Caetano, você, o que aconteceu? Foi feito um levantamento de todas as rádios. Então, só entraram as rádios com propaganda eleitoral. Aquelas que não tiveram, não existe rádio com propaganda eleitoral, que não era preciso, não era o streaming. Eles dão os números, Paulo Caetano. Teve uma rádio na Bahia, no município de Gerê, com 859 inserções para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí uma Band News de João Pessoa, 288. Então, fica claro que existe uma grande armação nesses estados onde a esquerda domina. Está mais que evidente. Só o Alexandre de Moraes não vê. Mas ele só gosta de ver o quê? Ele gosta de ver Maitá, MMA, isso que ele gosta. Ele não gosta de tratar do direito como deveria ser, com seriedade e de pico fechado. A função do juiz é julgar, não é ficar se metendo e se achando Deus. O que vai acontecer, Paulo Caetano? Você pode ter certeza que alguns ministros do Senado vai repensar no próximo ano se devem ficar lá mesmo. E não duvido que tenha impeachment e que crie um ambiente insustentável para nós. Vai ser um ano difícil, independente de quem ganhar. Porque todo mundo está com, até aqui do STF, querendo censurar que o Jair Bolsonaro era um ditador. Olha só! Olha só o que nós estamos vivendo hoje. Tribunal Superior Eleitoral querendo mandar na gente. A Constituição diz que eles não podem se meter, que nós temos liberdade de expressão. E agora eu penso, olha, eu decidi, já decidi meu voto. Ontem eu decidi meu voto, que eu fui no evento da Michele Bolsonaro. E ela falou uma coisa certa. A censura está instalada, a censura do judiciário. Aí outros deputados falaram a mesma coisa. Ninguém quer isso para o Brasil. A gente quer liberdade, não é tolher, não é fazer. O que acontece é que alguns membros do Supremo estão tentando fazer o povo acreditar que o Lula é um bonzinho, é uma pessoa certinha, que nunca roubou, que nunca fez nada. É isso que está acontecendo. E o povo não é trouxa mais. Nós temos, depois que o evento do WhatsApp, de redes sociais, acabou. A eleição, por exemplo, até não decide mais na TV. Decide três, quatro dias antes do WhatsApp. O governador Ratinho Júnior disse uma coisa certa. E é isso que o governo Bolsonaro, por isso que o governo Bolsonaro pode conseguir mais um mandato. Porque eles estão mobilizando os idosos que não votaram na última eleição. Então, se prepare, a diferença pode ser grande em favor de Bolsonaro. E chega, chega mesmo. Nada de separar, para uns muitos, para outros, nada. Isso que está acontecendo no Nordeste. Essas rádios merecem ser caçadas à licença e transferidas para pessoas que, como a Jovem Pan faz, não erra, não tem reclamação nenhuma de falta de exibição de comerciais no horário eleitoral gratuito. Vamos seguir. Na manhã, a sua vez, quanto a essa denúncia da campanha do Bolsonaro, as inserções. Agora foi entregue um relatório. Lá aí o ministro Alexandre de Moraes queria um relatório sério. Agora ele vai analisar o relatório entregue pela coligação aí do presidente, a campanha do presidente Bolsonaro. Eu tenho que confessar que eu não entendo nada dessas questões técnicas. Mas, em política, não tem bobo, não tem ingênuo, tem egoísta, tem gente que usa de todos os artifícios para puxar o tapete um do outro. E, infelizmente, a gente tem uma legislação política extremamente frágil e que permite esse tipo de jogada política para que um prejudique o outro. É lamentável os rumos que essa campanha política desde o primeiro turno ganhou, onde as pessoas não têm em quem confiar, uma vez que a gente está vivendo uma polarização das mentiras dos dois lados. Então, eu não tenho o que dizer a respeito disso, a não ser isto, que político pensa, em primeiro lugar, neles mesmos. Quem, Rafael? Olha, mesmo que seja streaming, é um canal oficial da emissora. A Jovem Pan está sendo censurada por falar da vida pregressa do Lula. Censurada de forma completamente distoante da realidade. Uma questão, assim, abominável dentro do direito, do âmbito jurídico. Agora, imagina você, num canal oficial do streaming, favorecer um candidato colocando mais inserções que o outro candidato. Se isso não é favorecimento, o que seria TSE? Então, hoje, acredito que o TSE vai analisar essa auditoria com relatórios oficiais, com provas mais robustas, como o Alexandre Moraes gosta. Porque o Alexandre Moraes, Pamela, não sei se você sabe, ele só trabalha com provas oficiais. Entendeu? Então, assim, espero que ele olhe e analise realmente e tente colocar um basta nisso. Porque favorecer um candidato por falar da vida dele, do passado dele, isso é ruim para a campanha dele. A campanha política sempre foi assim. Um candidato bate no outro de forma verbal, dizendo quem ele é no passado, quem ele foi no passado, ou quem ele é hoje, o que ele vai ser para o futuro. É isso. Política é isso. Você tem que falar do outro candidato, tem que falar que ele pode sim voltar com isso e aquilo. Olha quem ele era, com amigo de quem que ele era. É isso. Política é assim. Hoje a política não pode mais falar do outro candidato. Não pode mais. Aliás, o TSE está incluindo regras em uma eleição que está em andamento. Isso que é o pior. As regras não estavam pré-estabelecidas. Eles estão mudando através de resolução, mudando aqui, mudando ali, durante o jogo político, durante a eleição. Isso não se faz. Se faz depois das eleições. Analisa o que a eleição trouxe de coisas negativas e formas negativas, desinformação, o que todo mundo fala, adequa a legislação, aprova para a próxima eleição. E não como eles estão fazendo. Cara, o TSE hoje, caro ouvinte, caro ouvinte, o TSE hoje está jogando junto com o Lula. Isso é assim, é de forma escancarada. Não dá mais para esconder isso.